E fala aí pessoal, beleza com vocês? Seja gente a mais um episódio da nossa saga de Genshin, no último episódio né, a caçadora isso, a caçadora aquilo, mas estamos aqui, side questzinha da nossa, oi fugete cara, porra, cara tem uma florzinha aqui, uma lista de nomes amassados, pera aí, uma lista de nomes tirando o nome Maceira, todos os outros nomes foram riscados, Reda, Guafa, Isder, Medur, Teia, Maceira. Ih, será que é os caras que morreram velho? Cara, vou roubar tua flor aqui né, não tem problema não, vou pegar um negócio aqui, aí cê a lista de nomes né, achava que ela cria nomes pro nosso bebê né, cara não tem nada no teu quarto né, agora que eu parei, como eu posso ter esquecido disso, espero que consigamos chegar a tempo, vamos pelo menos procurar na tenda dele, mano cadê tua cama velho, tu não tem cama não? Já tinha, o que foi, pra onde você está indo? Pai Moncef, vou ter chegado na hora certa, tem algo que preciso resolver, estou indo aonde a Derf costuma ficar. Caralho, mano, o que você era no meio da teta aqui? Aquele vira casaca que estava andando junto com sua tua, e a Pai Mon já sabe, você quer ir na tenda dele pegar tudo que puder? Não, eu não tenho interesse no que aquele cara deixou pra trás. Nós da tribo temos regras sobre como devemos lidar com as coisas deixadas por esses traidores, se eu não fosse por isso, eu não me conteria em tacar fogo em todas as coisas daquele cara. Eu quero ir na tenda dele porque, por causa do bem 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 bem, ah é verdade, poxa, o bem bem ainda está lá. Gente, por que você deixou o bem 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 com um cara como aquele? Porque eu não sabia que ele era um traidor antes. Enfim, eu tenho que ir logo pra dar uma olhada nas coisas do Aderf. Com certeza ele levou o bem 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 bem. Sabe, também temos que ir... Vamos! É, Pai Mon eu espero que o bem 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 esteja bem. Eu sou muito retardado. Galera, eu não consigo ver bem bem. Eu tenho que ver ali o bem 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 bem. Não sei, mano, não sei. Não me pergunte o que é isso, cobrinho. O que pô tu tá fazendo? Não me pergunte. Eu estou só feeling the vibe, tá ligado? Estou gravando aqui no automático. Nós estamos doidos. Alegria de viver. Ih, mano. Chamas. Pô, a gente é rápida. O bem 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 bem. Eita, ele tá se movendo. Ah, é o bem 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 bem. Ainda bem que o Aderf não chegou a tempo de levar ele embora. Mas as coisas aqui estão totalmente iguais as de antes. Nada mudou. Eu espero que esse cara achou que conseguiria derrubar a Matriarch e depois voltar pra sua tenda sem problema nenhum. Que imbecil. Mas é graças a esse imbecil que o bem 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 está bem. Você chama isso de bem? Pobre bebê, 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 bebê. Por que ele tá assim? Sim, por que ele está deitado no chão? O que aconteceu com ele? Ele estava bem na última vez que vimos. Depois que o bebê, 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 saiu do salão da hierofania, ele ficou cada vez mais fraco. Era como se algo tivesse quebrado e o som que ele emitia estava cada vez mais baixo. Até que um dia ele não emitiu mais som nenhum, nem se moveu mais. Era como se a vida que tivesse fosse pouco a pouco desapareceram. Ninguém na tribo tinha ideia do que estava acontecendo, mas como o bem 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 mesmo a derrubo. Foi por isso que eu entreguei o bem 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 pra ele. Como é isso é possível? O bem bem não vai ficar assim sem despertar mais? Porque por que ele tá tremendo? Que bizarro! Enfim, o bem bem ainda está comigo e eu um dia encontrarei uma maneira de fazer ele se recuperar. Mas assim, nós não temos nenhuma pista sobre o que fazer. Deixa eu pensar, eu me lembro que na última vez que eu falei com a Derf, ele disse que não era nada grave e que em dois dias já teria algum resultado. Conhecendo ele, se ele fez algum tipo de investigação, com certeza deixou alguns registros pra trás. Eu vou procurar por aqui. Se não for nenhum problema grave, talvez possamos resolver. Será? Regogizo por encontrar o que foi perdido. Caralho, o nome da festa. Então tá, né? Vamos ler livros. Conhecimento acadêmico verdadeiro não é algo que pode ser facilmente encontrado numa caixa, mas ao vagar pelo vasto deserto os nomes aprendem muito. Antologia das teses de porcina. Você repara que o fundo da folha de rosto possui um emblema da biblioteca da academia. Talvez esse livro seja um dos que foi contrabandeado. Ah, investigar. Veja, tem algo aqui. Paimon não acha que é um diário de investigação, parece ser uma carta? Uma carta? Rápido, abra ela. Oh my god! Como de costume, fizemos o combinado na árvore murcha atrás da montanha e sobre a questão do bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem. Esperamos conseguir o objeto especial, bem-bem-bem-bem-bem-bem-bem. Nossos pesquisadores estão bastante interessados nele e ele poderiam ser usado com material de referência para a nossa pesquisa. Pelo que está escrito nela, parece que o Bem Bem ficou sem energia Pensando bem, Bem 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 Não ajudou muito em nossa jornada Desde abrir o portão do mausoléu Do Scarleto King Até ativar nossa permissão Mesmo se tratando do Bem 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 Ele deve se sentir cansado, ele fez muito por nós Por isso perdeu sua energia Mas não tem nada na tenda que se pareça com os capacitores De conversão de energética especial Que ele misturou Será que estão escondidos em algum lugar? Acho isso improvável Se ele só pode ser usado para ir para o Bem 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 Não arrasou para escondê-lo Seria melhor usar logo, sempre que possível Já sei, deve ser porque Essa transação ainda não aconteceu A Darf não levou o Bem 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 Para o local dela, então é claro que não há nenhum Capacitor de conversão energética aqui Mas ainda fica a pergunta Com quem a Darf ia fazer transação? Pergunta idiota, só existe um tipo de pessoa Fora a tribo que faria esse tipo de negociação Ou só tui Exatamente, o que mais faria isso? Os acadêmicos estão de boas hoje em dia O que a gente faz? Quando vier os dois, é fatuir acadêmico É tudo pau no cu O que mais podemos fazer? Não há nada para discutir com os fatuir Deveríamos ir ao local de negociação Vai correr, roubar os capacitores A conversão energética Uau, você quer roubar deles? Não, eu quero descer a lenha Mas bem, bem, bem Não temos como carregá-lo no seu estado atual Então é óbvio que não temos como levá-lo Para o local da transação Também não é seguro deixar ele sozinho Eu não quero deixar ele em risco nunca mais Então vamos fazer assim Paimon e Sef vão roubar os fatuir Você e o bebê Fica esperando aqui Roubar os fatuir Não vai ser a primeira vez que fazemos isso Caralho Eu não lembro o que eu já roubei de fatuir Foda-se Queria muito ir Mas Sef Paimon Estou contando com vocês Para ajudar o bebê A se recuperar Eu sei que seus oponentes Vão ser só alguns satuis Mas tenho muito cuidado Não se preocupe Pode deixar com a gente Mamão com açúcar Sim, eu não quero Ficar na tenda Aquele traidor Com o bebê Não vou levar ele O que? Eu vou levar ele para a minha tenda Pega os capacitores De conversão energética Eu esperei por vocês Na minha tenda Hum, foi o que ela disse Tá, mano Carta-resposta Proente Eu vou ter que ver Onde é que fica isso aqui Maravilha Mano, eu não gosto muito De caçar, velho Caçar mapa Tesouros Mas fica aqui, ó Eu acho que é aqui Pô, eu estou muito louco Malditos satuis Já consigo sentir o cheiro De rato imundo Cadê vocês? Cara, já está as bandeirinhas Dele aqui, mano Já vai mandando um em aqui Na showroom De acordo com o nosso mapa Esse deve ser a parada Onde o acordo vai acontecer Mas não parece que tem ninguém Aqui no momento Vamos sentar ali E esperar Lembrei no último episódio, né Saiu da caseira Benitovski Sentado na pedra Mopas Veja, sou só tu Ih, você se imagina, cara? Ah, cara Só porque eu estou com o Electro aqui Oh, meu Deus Toma Caramba, dá carga Caramba, dá carga Caramba, não cor... Já morreram Por favor, pare Por favor, pare Se você continuar alguém Vai acabar morrendo Parece que fomos bem convincentes Para ele estar falando isso Abre o bico Vamos, olha Também eu falo, eu falo Eu digo tudo o que vocês quiserem saber Digo o que vocês sabem Primeiro Nós só fazemos alguns negócios Com a Derf Nada demais Ouvi dizer que a matriarca dos Tanit Tinha uma preferência Por um tal de Azarik E também tem uma mulher Recém-chegada Apesar de eu não saber Como a Azarik Também desapareceu Essa mulher é cruel Ela não tolerava Pessoas que Perderam valor Para a tribo Foi por isso que a Derf Para garantir sua posição Entrou em contato conosco Nossos negócios No deserto Nunca saíram como planejado Até que fizemos Aquele acordo com a Ardef Qual o trabalho Que vocês estavam fazendo No deserto? É secreto Eu vou te matar Veja, mas se você Deixar a Saffa irritada Será pior para você Ah, está bem Está bem Por favor, não fique irritado Eu falo Mas eu não sei muita coisa Nossa missão Era investigar o povo Das tribos do deserto Deveremos usar a transação Para atraí-los E conseguirmos nos infiltrar Atraindo a atenção Dos sábios Assim poderíamos ajudar Nosso mensageiro Na cidade de Sumera Além disso O professor Froderok Também estava procurando Espécimes vivos No deserto Nunca Ele nunca obedeceu As ordens do mestre Doutor Na minha opinião Ele só estava com inveja Eu já falei demais Já falei demais Enfim A Derf é o nosso contato Ele sempre foi responsável Pela transação De suprimentos Mas a Derf é um cara Muito astuto Nós demos muito Que Nós demos muito Das coisas que ele queria Mas ficamos De mãos vazias Para o que queríamos Mas depois que ouvimos Que ele sofreu um acidente Apesar de não sabermos O que aconteceu Pensamos que essa Era uma boa chance Boa chance Para quem? Nós supomos Que não teríamos como Fazer nenhuma negociação Com a Derf no futuro Por isso pedimos Que ele trouxesse A estrutura primordial Especial Que ele havia mencionado Nas suas cartas Se pudéssemos roubar ela E esperar alguns dias Depois de termos partido Não seria como Se estivéssemos saindo De mãos vazias Ok, então você também Pensava em roubar Essa transição Não é a toa Que não conseguimos Encontrar nenhum Produto ou capacitores Com versão energética Também pensar em roubar? Sim, pode ir passando Os capacitores Com versão energética Ei, não me dica Que você também Estão nos enrolando Com esses capacitores Não, os capacitores São reais Há muitos deles Mas como são Artefatos antigos Não sei se ainda funcionam Então onde os capacitores Estão Eu vou só Né Vai, bom Você está falando Não estou imponente Você acha aí Sef Não mude de assunto Vamos Desembucha Onde vocês colocaram Os capacitores Está perto de uma De nossas vases Aqui está a chave dela Eu contei tudo O que sabia Para vocês Vamos Certo Eu vou dar o fora daqui Eu não vou bater no gordinho Né, mano O fato de gordinho Para mim é uma De boa Cara É, né, mano Eu estou gostando Que essas quests Estão me levando Para Dendroculus Não sei Estão me deixando feliz E, mano Interessante, mano Eu não lembro Se na quest principal Né, do deserto Aí, tudo aí Que aconteceu antes Eu não sei Se é coisa da minha cabeça Mas eu tenho A vaga lembrança Da gente falando Ah, não sei o que Vem na minha tenda Que Eu tenho trabalho Para você Era algo assim, né Tipo, deixando Que ia ter uma quest Será que é essa tal quest Ou eu estou doido Posso estar doido Fala, rapariga E alguém está Ah, mano É o agente Oh, meu Deus O cara até Isso já Já sumiu, né Mano Pega uma Ai Cadê ele, mano Eu já vou mandar aqui O Supremo da Shogun E vou pegar ele de jeito Ei, mano Ih, por pouco Quase que perde Ah, mano Não sei, mano Minha Shogun está triste Eu esperava que eu ia conseguir Buildar ela mais rápido Mas Pelo visto, né Só tristezas Fala aí, galera Ai, cara Ai, cara Ih, morreu o cara também Usar a chave, né Ô, mano Ai, cara Pera aí Estão dentro do culo Em algum lugar Porra, olha o lugarzinho, mano Já é o segundo da missão, hein Nossa Parece o meu Eu estou travando aqui Eu estou meio biso Caralho, que susto Nossa Do nada Aí Investigando Parece que os capacitores Os fatores Não sei o que Por que está tocando música No combate, mano Os caras querem me mamar Peguei Capacitor Acho que peguei tudo, né Ah, tem mais aqui, ó Ah, tem Tem uns bichos loucos Pô, esse lugarzinho É meio abandonado, né Ó, tem um escorpio aqui dentro Na loucura Ó, quantos capacitores Deve ter pelo menos Alguns que ainda funcionam Nossa, mano Que isso Vamos lá, né Vamos lá viajar Oxi Mano, esse bicho louco aí Me atravando, né Ainda bem que a gente pode Só simplesmente dar um arco Gente Qual foi? Vocês estão bem? Oxi, a câmera está meio louca Tudo aconteceu do melhor jeito Nossa Aconteceu do melhor jeito possível Olha, aqui estão os capacitores De conversão energética Como é que funciona, né Então o capacitor De conversão energética Assim, mas como Vamos usar isso Bem 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 Segundo o capacitor De conversão E droga Uau Bem 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 Está vivo de novo Oh my god Que idiotice É essa que você está falando Bem 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 Só estava dormindo Ele agora apenas despertou Bem bem O papalego Não, não estava preocupado Sabia que um dia Você iria se recuperar Eu não quero deixar ele Em risco nunca mais Pai, irmão Não me imite É, irmão Não deixa a gente boladora não Que ela vai Vai te dar a paulada Assim, sef Bem bem Quero te agradecer Parece que mesmo Tendo ficado Você se mover Bem 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 Sabe o que vocês fizeram Não foi de nada Não foi nada Bem 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 O que foi, Jorge? Apesar de eu já ter acordado Bem bem ainda precisa Se recuperar um pouco Sim, descanse bastante Bem bem Pau no seu cu Acabou Acabou Nem precisei De um Oxe, mano Quero ter visto o título Bem 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 Voltou Está de pé O menino De pé não, né Está voando Meio louco A gente Está aí Está tão gostoso E bom, galera O vídeo vai ficar por aqui Seus sete minutos O vídeo se curtir Melhor do que A da águia lá Da águia Do gavião Esqueci o nome da mulher lá Quer dizer Aquela foi legal também Mano Essas quests Interessantes Podia continuar Né, mano Questizinha Aqui com a gente Não seria ruim não Deixa eu dar uma olhada No activity Que a gente pegou Que eu realmente mosquei Cadê? Nossa, era Dezoito Dezoito Dias dezoito Mano Eu não sei Aqui, ó Nem precisei De um manual Revivo Bem 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 O seu estado anterior Mas, bom É isso aí, galera Deixa o like E esse vídeo É um dia É um dia por vídeo É um vídeo por dia Eu acho Eu tenho que ver Datas aí Dos eventos Que estão pra vir Né, se tiver Tipo, amanhã Vai ter evento Eu já vou postar tudo Num dia só Isso aí Pra A gente deixar mais livre Os dias Mas É isso aí, galera Deixa aqui o like A gente se vê No próximo episódio Um beijo Um abraço Eu fui Falou Um beijo Um beijo Um beijo